Então, até no Corinthians, por exemplo Quando eu era jovem, eu cheguei lá para fazer um tratamento Eu tinha contrato com o Corinthians E tinha lá Roberto Carlos, tinha o Ronaldo Fenômeno E eu poderia ter aceitado festas que iam estar todo mundo Que eu ia ser visto, que eu ia ganhar alguma coisa Mas tudo tem um preço na nossa vida Então eu paguei esse preço de focar Da onde eu vim, a minha família me ensinou a humildade E Jesus me ensinou a praticar a humildade Então, o que acontece? Eu abri mão de muitas festas Abri mão de sair com meninas Porque eu sempre aprendi que a gente tem que... Eu não tenho acesa nisso Eu fui para a China Depois fui para o Japão Voltei para Portugal Fui para o Japão de novo E em todo momento, eu nunca tomei a decisão sozinho Eu não falei, eu não almejei estar no Japão Para jogar, para ganhar dinheiro Eu sempre orei, eu e minha esposa Falei, Senhor, nos leve para um lugar Onde pessoas possam precisar da gente E onde eu possa trabalhar com alegria Por exemplo, tinha muitos jogadores que jogavam comigo Muitos jovens que tinham muito mais talento que eu Tinha muito mais Mas por quê? Deixou o talento subir para a cabeça Aí queria sair Queria frequentar baladas Teve filho cedo Sem respeitar os princípios Sem respeitar os degraus E acabou, que nem você falou A gente pode escolher a semente que vai plantar Mas a gente nunca pode escolher Depois o fruto para colher Tudo não tem maturidade Mas quando a gente chega a uma idade Que nem, por exemplo, hoje Eu acabei de fazer 30 anos Eu olho para trás Eu falo Pô, valeu muito a pena Valeu muito a pena eu me sacrificar lá atrás Tive que abrir mão de muitas amizades De muitas pessoas bacanas